Oi, nenê! Tudo bom, minhas gente? Do Arraial Carapicuíba, hoje vou mostrar pra vocês o setor de atacado, tá bom? Fica ali, ó, no primeiro andar. Aqui no térreo é a loja física, quase tudo que vocês vão ver lá em cima. Tem aqui embaixo também, às vezes tem uma diferencinha de valor, né, por ser no varejo. Mas hoje a gente vai ver o atacado lá em cima e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês estiverem assistindo o vídeo pra saber como vocês fazem pra comprar em grande quantidade, envio pra todo o Brasil, fica até o final do vídeo que eu explico direitinho pra vocês, tá bom? E vamos começar pelas petisqueiras hoje, gente, ó, tem várias opções aqui, a R$1,50, tá? Tanto no varejo quanto no atacado. Essas daqui, ó, são as ovais, as mais altas, né, aquelas de yakisoba, que tem cores aqui. E tem também, oval não, gente, eu falei errado, desculpa, é de barquinha. E aí essa daqui que é a rasa, ó, também pra sushizinho, né, petiscos. R$1,50 também, tanto varejo quanto atacado. A de coraçãozinho, que a gente ama, né, é a mesma coisa, ó. Que lindezinho, material muito bom, ó, bem resistente. Aí temos essa redondinha aqui com esses detalhes na lateral, esses frisos. Várias cores, ó. Essa daqui é a redonda também, só que ela é mais alta, ó. Tá vendo? Uma tigelana é quase um bowl, né, essa daqui. Aí tem preta ali, ó, azul, roxa. Aqui pra baixo a gente tem essas daqui, ó. Esse daqui é o Prime, que tá saindo R$2,00, R$1,50 no atacado, tá bom? Esse daqui é o kit, ó, vem três peças da Erca. R$2,75 ou R$2,50 no atacado. E aqui como é que funciona? Se você vier pessoalmente aqui nesse setor de atacado, você pode comprar, tipo, um desse. Um desse, mas a partir de R$100, tá bom? Pra sair o valor de atacado pra vocês. Aí aqui tem esses individuais também, ó. Lembra muito aquela saladeira maior. Inclusive deve ter ela por aí, daqui a pouco vocês vão ver. Ó, R$1,00 cada uma. Mais um kit aqui da Erca. Só que esses são com duas peças, ó. R$1,60, R$1,50 no atacado. Esse redondinho aqui, olha que gracinha. Ah, ele tem tampa. Aqui, ó, modelinho. E, ó, gente, o com tampa tá baratinho. R$1,60, R$1,50. Todos estão, né? Aí, ó, tem outras cores também, ó, verdinho. Aqui nós temos aquele ralador que já vem com um pote, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É bem prático, né? Depois a gente só guarda. Esse daqui é o da Erca. Ele tá custando R$4,50 no varejo ou R$4 no atacado. Tem as opções de cores, como vocês podem ver. E a gente já tem um potinho retangular da Erca também. Ele tem R$750,00. Tá saindo R$2,50 ou R$2,25 no atacado. Então tem opções de cores de tampinha também, pra se você quiser outra cor. E o porta-frios também da Erca, ó. Esse daqui é o individual. Tá saindo a R$3,00 ou R$2,75. E aí tem as mesmas cores de tampinha desse, ó. Dá pra fazer até joguinho. Esse daqui são os queridinhos ovais, ó. Vou pegar um tampado pra vocês verem. Eu amo, gente, esse daqui. Eu tenho aquele kit que teve limitado da vaquinha. Coisa mais linda. Aí tem o vermelho agora também. R$600,00, R$1,50 ou R$1,25 no atacado. Aí esse daqui é o médio. Dá pra fazer o joguinho. Tem o P, o M e o G. Esse daqui é de R$1,10. Tá saindo a R$2,00. Tanto o varejo quanto o atacado. E o grandão tá aqui, ó. Que é de R$1,600. R$2,50 ou R$2,40. Também com opções de cores. E aqui dos ovais, gente, tem o kit já. E olha esse daqui que é diferente. O que eu mostrei pra vocês é cor sólida, né? Esse daqui é transparentinho. Aí tem tanto assim vermelho, bem flore... Vermelho não, misericórdia. Pink, bem florescente. E também tem o verdinho, ó. E o lilás. Qualquer um, R$7,00, tá, gente? Seja desses aqui ou desses, ó. Que vem o P, o M e o G também. Tem um rosinha aqui diferente, ó. Que é um rosinha mais clarinho. Aí tem também o da vaquinha. Eu achei que tinha acabado, mas não acabou não, ó. Que eu falei pra vocês que eu tenho. Sai a R$7,00 também. E tem o kit com quatro, ó. São do mesmo tamanho. Aí tem dois transparentes e com cores também, né? Da vaquinha aqui, ó. Por R$7,00 também, qualquer um. Olha essa novidade da Erka, gente. Pote multiuso com tampa de dois litros e meio. Bem grandão, olha. Tipo uma panelinha. Bem fofo. Por R$6,75 ou R$6,50. E aí temos também essas caixinhas agora. Olha que legal. Dá tanto pra mantimento quanto pra guardar coiseira também, né? Olha que lindinha. Ela tá R$5,50 ou R$5,00. E ela é da medida de um litro, R$250. Tem um tamanho bem legal. Aí tem outras cores também. E aí da Erka também, gente. Chegou esse potinho aqui, ó. Com divisória, que é a marmitinha, né? Ele também tem a travinha, ó. Aqui na lateral. Aí tem opções de cores. E ele tá saindo por R$4,75 no atacado. Novas redondinhas que chegaram, gente. As cores novas. Esse laranjinha mais salmão. Bem fofo, né? Aí tem o rosinha bebê, né? O pink também. O lilás. Esses aqui estão a R$1,50 ainda no varejo. Ou R$1,40 no atacado, tá? Aí tem o médio também, ó. O médio tá saindo por R$2,00. Tanto o varejo quanto o atacado. Todos têm essas opções de cores. Mas a tampa é transparente, tá? Esse daqui são aqueles maravilhosos de vedação, gente. Ó, com a tampinha de silicone. Ele é bem grandão. Ele tem um litro, ó. E tá saindo R$3,00 ou R$2,75 no atacado. Aí tem tampinha transparente também. Aí você escolhe, né? A cor da tampa, a cor do pote. Aí na opção de redondo também, a gente tem esse daqui, ó. Que é bem grandão. Bom, acredito que ele deve ter mais ou menos um litro e meio. Aí ele tem uns detalhezinhos. Vocês não vão conseguir ver a câmera na beiradinha. E tá R$2,50. Aí tem opções de cores também. Essas daqui são as saladeiras com tampa de 3,5 litros. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. 3,5 litros, tampinha transparente. Ela é detalhada lá embaixo, tá vendo? Ela vai funilando. Quanto que tá essa daqui? R$4,00, gente. Aí todas elas têm a tampa transparente. E esses aqui são os bols com tampa sextavada. Que eles têm esses detalhes aqui, tá vendo? Bem grandão também. Eles estão saindo a R$3,00 ou R$2,00 no atacado. Olha o dourado, gente. Que coisa linda. Chique, né? Aí as tampinhas são todas brancas. E a opção de R$1,00 temos esse daqui, ó. Que é o retangular. Esse é o M. Aí tem opção de cores também. E também tem do redondinho, ó. Tem preto, vermelho. Aí tem as opções das cores de tampa também. Tem até branquinho. Olha que lindo esse preto. Bem chiquezinho, né? Neutro. R$1,00, tá? Tanto os retangulares quanto esses redondinhos. E aí de R$1,00 também tem o quadradinho, ó. Tem várias opções aqui de cores pra vocês verem. Preto, rosinha, cinza, azul. Olha que lindo aquele azul, gente. Um azul bem bonito, né? R$1,00 cada um. Aqui pra baixo tem esses outros quadrados de um litro. Que estão saindo a R$2,00. Ou R$1,50 no atacado. Olha esse terracota, gente. Bonito, né? Aí esses redondinhos aqui que são os potes beleza. Olha essa cor. Novidade, não é? Não tem esse azulzinho? Olha que lindo. Esse mais escuro? Isso. Ah, eu gostei mais desse clarinho aqui. Lindo também. Quanto que tá esse? R$2. R$2,00, gente. Cada um. E eles tem a medida de um litro também, tá? Ai, esse azul tá lindo demais. É tipo um Tiffany, né? E esse redondo aqui, gente. Olha que lindinho. Tem porta-frios, quadrado. E esse daqui eu imagino pra guardar a mortadela. Ah, ele tá R$3,50 ou R$2,75 no atacado, ó. Aí tem opções de cores também. Com a tampinha transparente. Ele fecha super bem a vedação. As panelinhas, gente. Que coisa mais fofinha, ó. Elas têm saída de ar. Pode ir tanto no freezer quanto no micro-ondas. Aí tem várias cores também. Olha a amarela, bem viva, né? Verdinho, azul. Esse é o valor no varejo. Esse daqui no atacado, tá bom? R$2,00. E tem a maior também, ó. Essa daqui, que é a maior, tá saindo por R$3,25 ou R$3,00 no atacado. E essa aqui é a maior, gente. É um litro e 600, tá? Tem 600ml a mais. Mais uma opção barca com travinha. Só que esse daqui ele é pequenininho, gente, ó. Pra mim que tem cirurgia bariátrica, esse daqui é perfeito pra fazer marmitinha. Ele tem 250ml. Não tava focando, né? Eu vou mostrar melhor pra vocês. E aí esse de 250ml está saindo a R$2,00 ou R$1,75 no atacado. E esse daqui é igualzinho, só que é de R$500,00, tá vendo? Da linha Prime. E esse sai a R$2,50 no varejo ou R$2,00 no atacado. E olha a lancheira, gente, no formatinho de pão de forma. Que coisa mais fofa. Eu adorei. Essa daqui tá saindo a R$2,50 ou R$2,25 no atacado. Esse daqui é perfeito pro churrasco, gente. Um pote retangular com tampa. Olha que maravilha. Pra gente já fazer aquele churrascão. Ele tem 4 litros. É como se fosse uma saladeira, né? Só que é no formato diferente. São as opções de cores. Ó, laranjinha, lilá. Saindo a R$6,00 no varejo. Ou R$5,75 no atacado. Aí aqui pra baixo a gente tem opções pequenininhas. Olha que lindinho, gente. O detalhe de café. Que gracinha. Esse daqui é o médio redondo. Tá saindo a R$2,50 ou R$2,00 no atacado. Tem opções de cor de tampa também. E aí também tem o quadradinho. Pelo mesmo valor. O quarto mantimento a gente começa com essa opção aqui, ó. Que é o tradicional que a gente já conhece de café e açúcar, né? Só que esse ele tá numa versão um pouco maior. Ele é de 2 litros. Aí tá saindo, ó, R$4,50 no varejo. Ou R$4,25 no atacado. E o de 1 litro e 300, que é o tradicional, ó. Vou colocar assim pra vocês verem a diferença de tamanho de um pro outro. Tá vendo? Esse que é de 1 litro e 300, tá R$3,50 ou R$3,00 no atacado. Tem também o de café e o de açúcar. Se você preferir, já tem assim, ó. A duplinha, tá vendo? E esse daqui é diferente porque ele é quadradinho. Tem 1 litro e 100, tá R$5,50 ou R$5,25 no atacado. E aí dos outros também já tem o kit assim. O de R$8,50 tá R$4,75 ou R$4,00 no atacado. E o maior tá R$8,50 ou R$8,25 no atacado. Também tem a opção lisa assim, ó. Sem escrita nenhum. Tanto de 1,300 quanto também do maior. E esse daqui que é o menorzinho, que é de 850ml, ele sai por R$2,50 ou R$2,00, tá? No atacado, que é esse daqui. E já tem a opção que já vem com a escrita de farinha também, ó. Se você preferir. R$2,50 ou R$2,00 no atacado. Essa é uma big boleira, gente. Ela é muito, muito grande. E ela tem trava na tampa pra não ficar soltando. Aí tá custando R$25,50 no varejo. Ou R$24,75 no atacado. E tem também a opção menorzinha, né? Que é mais do tamanho que a gente tá acostumado. Olha que bonitinha. Da Erka também. Tem esses detalhes na ponta. E ela tá saindo R$9,25, essa daqui, que é a normalzinha. Que lindinhos os potinhos pra colocar tempero, gente. Aí já vem com suporte, ó, pra colocar na parede. São R$3,00 por R$5,75. Aí tem rosinha também. Azul. Esses daqui são da Erka. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é. Olha que legal. Esse daqui eu acho que já é de bancada, né? Que não tem o suportinho pra parede. Mas olha que bonitinho. R$200,00 cada potinho. Tá saindo R$7,50 no varejo. Ou R$7,25 no atacado. Também com opção de cores. E tem a opção também preta, né? Com o mesmo valor. Esse outro aqui, ó. Que é o transparente. Também com três potinhos. Tá saindo R$5,00 ou R$4,25. Essas daqui são as opções de cores. E essa daqui é a opção só dos potinhos, sem o suporte. São três também. Tá saindo R$2,50 ou R$2,00 no atacado. Essas bacionas aqui também são aquelas, gente. Com a tampa com vedação maravilhosa, sabe? Ela tem 7,5 litros. Tá custando R$12,00. Olha as cores. Ah, estão lindas, né? Tem vermelha também. E essa daqui é a maior zona. Essa tá quanto, né? Essa tá... R$16,50. Ó, você tá vendo a diferença de tamanho, né? Coisa linda. Olha a lilásinha. Esses apetrechos aqui são super baratinhos, gente. Ó, o saleirinho de mesa. O paleteiro. Aí tem também aqui o kitzinho de funil, ó. Tem o maior e o menor. Essas faquinhas menores pra gente descascar as coisas também. Tem as minis peneirinhas também. Tudo na faixa de R$1,00 a R$2,00, tá, gente? Esses daqui são os kits de talheres de sobremesa, ó. Tem colherzinha. E tem os garfos também da ECA. R$2,50 ou R$2,25 no atacado. Espremedor de limão. Não, olha isso daqui de plástico. Não tinha visto... Meu Deus, gente. Olha o preto. Quem me acompanha viu que eu paguei quase R$30,00 no espremedor de limão preto. Natan, Natan. Acreditem se quiser, gente. Esses espremedores aqui estão custando R$2,00. Eles são de plástico, né? Mas é um material muito, muito bom. E olha as cores. Vermelhinho, azul, verde. Dá pra fazer kit, gente, ó. Porque tem a espátula, tem o garfinho também. Essa colher acrílica aqui, que eu costumo dizer que ela é ótima pra fazer suco, né? Pra gente mexer assim na jarra. Tudo R$1,50 ou R$1,00 no atacado, tá? Essas aqui são as colheres de sorvete por R$1,25. Essa daqui é uma duplinha, ó. Vem a colher de servir e a concha por R$1,50. Esse daqui é um pegador de folhas. Ele fica bem bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, você encaixa um no outro e ele fica assim, ó. Bonito, né? R$2,00 cada um. Aí tem essa outra opção de espátula também, por R$1,50 ou R$1,00 no atacado. Amassador de batatas. Essa espátula aqui, que é aquela pão duro de fazer bolo, né? De fazer pão também. Muito, muito boa. E essas daqui estão na oferta, gente, por R$0,50, ó. Tem a concha. E essa opçãozinha aqui de servir também. Aí esses daqui também dá pra fazer kit, ó. Porque são todos iguais, né? A cor do cabo, o modelo. Tem a espátula. Essa daqui que é uma espátula também, só que é redondinha. Concha. Ó, bem grande. Essa outra espátula, né? Que é a triangular. Essa daqui que é a vazadinha. A escumadeirinha, né? De servir. E essa outra. Esse outro aqui que é o pegador de massas. Todos por R$1,50 ou R$1,00 no atacado. Essa daqui, ó. É a escumadeira de legumes, né? É o escorredor de legumes, assim, pra gente pegar na panela. Tá saindo R$1,50. Tanto no varejo, quanto no atacado. Essas forminhas de gelo fazem muito sucesso, gente. De folhinha, ó. Por R$2,25 cada uma. E tem a tradicional também, né? Por R$1,25. Aí, as duas têm opções de cores. E essa foi a primeira parte do vídeo. E agora eu tô mostrando pra vocês a fachada da loja, pra ficar fácil a identificação. É bem próximo, gente. Ali no calçadão de Carapicuíba. Bem pertinho da estação também. Super facinho pra chegar de trem. Mas o endereço completinho tá pra vocês na descrição do vídeo. Junto com o WhatsApp e o Instagram, tá bom? E se você esperou até o final do vídeo pra saber sobre a revenda. É só você entrar em contato nesse telefone que tá passando aí na tela, tá bom? É o WhatsApp deles. E eles vão te passar todo o catálogo com valores, formas de envio. Tudo pra você conseguir comprar pra revender, tá bom? E se você quiser ir até a loja comprar os seus produtos pessoalmente, a partir de R$100 já sai no valor de atacado pra você, tá bom? Nesse setor aí que fica em cima da loja, que é isso que eu mostrei pra vocês hoje. E eu vou gravar também logo logo um achadinho na loja, tá bom? Na parte de baixo pra vocês conhecerem também quem ainda não conhece. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo que vai ser a parte 2 também, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe muito sua vida. Tchau! Tchau!